Olá a todos gamers, Igor aqui de volta com o Bora Jogar Half-Life 2, o Detonado está de volta, olha só que bonito, que legal, que bacana, que palavras mais sem sentido só para voltar o vídeo, mas estamos aqui. E olha só, se você não viu o último vídeo, você pode clicar em cima ali para voltar, e lembrando que ainda não temos uma vinheta, aliás, se você quiser fazer uma vinhetinha rápida e me mandar, porque estou pensando em fazer uma vinheta, mas seria legal se o pessoal mandasse a vinheta, né? Mas vamos continuar aqui então, mais meia hora de Half-Life 2, se preparem para curtir as aventuras de Gordon Freeman no terceiro capítulo, Obstáculo de Água, e eu já peço para vocês aqui no início para me ajudar a divulgar essa série que está começando agora, é o quarto vídeo, se eu não me engano, isso mesmo, quarto vídeo, e eu preciso da ajuda de vocês para me ajudar a divulgar. Eu sei que todo mundo que faz vídeo fala isso, mas é porque é verdade, não seria mentira, né, cara? Então, se der para vocês darem aquele like ou passar para o seu amigo que gosta de Half-Life, porque ele vai gostar dessa série. Caraca, olha o G-Man ali, começando bem, volta, volta aqui, cara, volta, não, não, o G-Man foi embora, travou, voltou. Não sei se no vídeo travou, caraca, deu um bug sinistro, tudo bem. Mas, se vocês não sabem quem é G-Man, G-Man é o cara que está sempre te observando o porquê, ninguém sabe. Eita, zombies. Mais zombies. Oi? Station 12, come here. Vamos ver, vamos ver o que que é. Oi? Oi? Não. Enfim. Vamos aqui. Isso aqui eu já sei de qual, mas... Tem aquela parada de eu fingir que eu estou jogando pela primeira vez, para vocês terem emoção. Porque isso aí eu consigo fingir. Tô brincando. É, cai o Head Crab aqui. E aqui nós temos um puzzle, porque eu quero pegar aquilo ali. Então, caraca, quase me viu. Opa. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Temos aqui a caixa lambida, essas caixas que nos dão suprimentos. Beleza? Vamos lá. E o legal do Air Bolt, do Hovercraft, que para mim é uma das melhores partes do jogo. Muito da hora essa parte. Na verdade o jogo tem muitas partes legais, mas essa é uma delas. Nós temos que fazer o... Eita. Supplies. Manda, manda. Nós temos que passar aqui, para chegar em... Eu já ia falar White Forest, caraca. White Forest é bem mais para frente. Para a gente chegar em Black Mesa East, onde está o Eli e a Alex Vance. Eli Vance, Alex Vance, pai e filha. Que eram cientistas de Black Mesa. Para quem jogou Half-Life 1. Você não sabe o que é Half-Life 1? Half-Life 1 é aquele joguinho que vinha junto com o CS 1.6. Se você tinha o Eli Pirata na época. Eu sei que todo mundo tinha, mas então... Não todo mundo, mas a grande maioria tinha, então sabe do que estou falando. Aquele joguinho que você... Tinha o carrinho. Você começava no carrinho e ficava andando lá. E muita gente tinha um bug que você ficava preso no carrinho. A porta não abria. Porque o jogo era pirata, né cara? Aí... Não dava. Mas aqui, vamos então fazer esse puzzle. Aqui eu tenho que colocar... Essas... Caixas... Caixas não, caraca. Fugiu o nome disso aqui. Essas... Essas caixas. Vamos pôr aqui a caixa. Dentro... Debaixo ali dessa rampa pra ela inclinar. Eu consegui prosseguir com... O hovercraft na minha jornada. Até Black Mesaist. Caraca, esses robôzinhos estão me incomodando, hein? Para de tirar foto! No pictures! Ah... Caraca. Vamos lá. Lembrando que a... 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 Ameaça Combine. Os Combines estão todos atrás de nós. Tipo esse... Avião aí. Que transporta... Soldiers. Combine Soldiers. Temos que fugir dele. Caraca, tem outro ali. E uma dica pra quem tá jogando esse... Foi jogar esse jogo. E quiser fazer os achievements. Pera aí. Uou! Quem quiser fazer os achievements, Deu uma paradinha aqui. Porque nós temos... Um... Esconderijo Lambda. Supplies. Esse aqui eu... Custei pra achar, cara. Só em vídeo mesmo. Então é bom que vocês estão vendo o vídeo. Se vocês forem jogar da próxima vez, Passa por aqui. Vamos lá. Porque tem essa coisa, né? De você passar em todos os esconderijos. Pra ganhar... Um ativement. Caraca, alguém assustou, hein? Eu não assustei. Não assustei. Aí, ó. Ganhei aqui. Eu nem tinha passado por esse ainda. Na verdade, eu tinha. Ah, deve ter bugado o meu save. Sincronizou. Que droga. Vou ter que passar tudo de novo. Pelo menos eu tô fazendo detonada. E vai dar pra eu completar o último ativo que falta. Pra mim... É... Se fosse o Playstation, né? Pra ganhar a platina. Do Half-Life 2. Vamos lá, então. Run. Eita. Galera indo embora. Ah, é muito divertido. Cuidado agora. Ah, caraca. Quem tava atirando? Tchau. Beleza. Então, eu quero falar com... Eu quero um pause primeiro. Porque deu o loading. Então, vocês já sabem que Half-Life 2 é uma bosta nessa questão do loading. Então, beleza. Continuando. É... Eu tô fugindo aqui. Indo pra lá. E fugindo da minha combate. Mas eu quero falar pra vocês que sai um vídeo novo no meu canal. Que é sobre... O Beach Trip Runner é uma fase muito difícil que eu passei. Então, vá lá dar uma olhada. Porque vocês estão sumidos, hein, gente. Dá uma parecida lá. Sério mesmo. Ó, e ali não dá pra me passar. Eu tenho que parar aqui. E é muito legal durante esse capítulo que toda hora... Ó, ó o silêncio. Do nada. A gente tava uma barulheira ali fugindo dentro desse hovercraft. E agora silêncio. Pra... Pra explorar a área. Isso é muito bacana. Então, tem esse vídeo. E eu quero falar também de novidades de 2013. Estou pensando em fazer... Vídeos pro Player Select. Olha só. É verdade. Deixa eu fechar aqui. Então, vão ter um tipo de vídeo novo que eu tô pensando. Opa, Dr. Dream falando conosco. Ele tá falando da gente. Filho da puta. Sou eu, sou eu, sou eu. Caraca, ele tá controlando todo mundo. Com o poder romântico. Dando-lhe tantos poéticos labels... Como o um homem livre. Free man. Gordon Freeman. Motherfucker, é eu. E lembra de todos os cidadãos dos dangers de pensamento magico. Caraca, ele tá voltando todo mundo contra mim. Falando pra quem vê reportagem, gente. Porque... Não sei se vocês sabem o backstory do Half-Life. É o Dr. Dream tava sendo o administrador, né? O cara que tava controlando os humanos. É meio... É o administrador, né? Que fala... Fugiu o nome. Mas que ele que... Comanda a raça humana, né? Que ele que entregou a gente pra raça Combine. E aí ele fica dando essas mensagens aí. É... Meio que controlando a galera. E não controlando, né? Mas falando coisas que... A verdade dele, né? Vamos dizer assim, né? Mudando o que a gente... A verdade, né? Deixando ela mais bonita. Caraca, que bonito isso aí também. Que que tem aqui? Cachas. Box. Então, ele... Meio que interpreta da forma dele, né? Pra fazer tudo... Ficar do melhor jeito pra ele. Então, ele cria a versão dele da história, né? Que é... Que é totalmente... Mentirosa. Dr. Dream, filha da puta. Ah, não. Começou. Tchau. Ai. Não. Esses bichinhos de novo, caraca. Cadê? Tem mais. Caraca, tem muito mais. É no pé de cabra. Pronto. Gordon Freeman aqui, motherfucker. Ó, tão dando muita granada pra gente, hein? Sabia. Vamos ver se eu acerto. Ah, agora eu acerto você. Porra. Tá achando o quê? Ele ia entrar aqui. Deve ter mais gente. Ô! Ai, não era pra eu não ter feito isso. Filha da mãe. Deixa eu pegar aqui, minha vida. Filha da mãe. Beleza. Sobe aqui. Aê. Olha, medicamentos e tudo aqui. Secreto. Continuando. A gente tem que abrir aquele portão. Deve ser por aqui, né? Caraca, isso é impressionante. Como o jogo nunca tira você do controle, do jogador, né? Não tem cutscene. As cutscenes acontecem enquanto você tá jogando. Então, ele quer mostrar pra gente o lugar que a gente deveria olhar. Tem um detalhe, tipo, dessa vez foi os corvos voando pra lá. Mostrando que eu tenho que atirar aqui. Pra fazer isso aqui. Ha-ha. E trocou a lá. Fudeu. 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 Caraca. Começou. Olha o barulho dos aviões. Das naves, né? Eita, galera. Ah, ainda bem que eu tenho essa arminha aqui. Não mexam comigo. Ok? É isso que eu quero dizer pra vocês. Dá licença. Deixa eu pegar suas munições aqui. Beleza? Tudo certo? Aham. Vamos lá. Pegar a vida. Ah, cadê? Cadê? Caraca, essa parada de ter que segurar a granada pra mim jogar ela. Deve ter um botão que nem, sei lá, que nem todo outro jogo de FPS. que você só aperta e já joga a granada. Caraca. Morri. Nah, de novo. Tem problema, não. Eu gosto de matar todo mundo. Vamos dar uma corrida aí. Aliás, ó. Eu quero perguntar uma coisa. Já usar esse vídeo pra perguntar também. Mande aí nos comentários porque eu leio todos os comentários, cara. Então pode mandar. Se tiver uma coisa que você quiser perguntar eu vou responder lá pra você. Mas eu queria perguntar o seguinte. Vocês têm motion sickness jogando Half-Life 2? Você não sabe o que é isso? Você tem uma dor de cabeça? Uma sensação ruim jogando Half-Life 2? Ou vendo os vídeos? Porque esse jogo tem muita gente que tem esse problema. Por causa do FOV, por causa de como que a câmera funciona. Então me falem que é uma dúvida que eu tenho porque muita gente fala que tem mas ainda bem que eu não tenho esse problema, né? Porque porra meu jogo favorito se eu não pudesse jogar ele ia ser uma sacanagem. Aí, ó. Jogar a granadinha ali. Matei. Opa! Você tá ali? Vai se foder. Vai se foder. Ah, não. Minhas granadas. Aí. Tchau, galera. Eu não vou morrer dessa vez, não. Eu preciso de munição. De munição de vida. Onde que tem vida? Aqui tem? Não. Tem que voltar. Peraí. Acho que aqui tem. Aê, beleza. Ok. Hehe. Ó os prédiozinhos ali. Cara, na época tudo... Hoje em dia é meio mal feito esses backgrounds aqui. Mas tudo bem, né? Todo jogo tem isso. Eles podiam criar... Se bem, não. Aqui esse prédio tudo bem pra mostrar também a torre ali. Mas tem umas coisas que às vezes fica com uma resolução baixa e dá pra perceber, sabe? Aí tira um pouquinho da inversão. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos fugir que agora eu quebrei a porta. Dá pra ir embora. Botei umas caixas. E vamos continuar a nossa aventura. Eita. Filhos da mãe. Não dá pra me atirar. Não tem arma. Ferrou. Ferrou. Não. Caraca. Haha. Tchau, galera. Ah, muito bom espelar os caras. Ó, por ali tem aqueles bichinhos. Tchau. Deixa pra lá. Nossa. Caraca. Vai pegar em mim. Ah, já tô até vindo. Não. 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 Pra cá, pra cá, pra cá. Ai. Caraca. Não, agora tá muito frenético, cara. Não. o carro voando. É, tudo. Aí, eu consegui fugir. Tá com cara de loading. Vocês... Se tiver algum profissional de Half-Life... Aí. Eu já sou profissional de Half-Life. Eu sei quando vai ter o load. Que tosco. Engine Source, por favor, voode. Atualize-se. Source 2, por favor. Ó, o que temos aqui. Uma parada. Olha aqui. Vocês sabem que... Símbolo Lambda. Vocês sabem o que isso significa. Supplies. Não dá pra mim. Ó. É fácil isso aqui. Pegar o tijolinho. Sobe. E desce. Aê, valeu. Deixa eu entrar aqui. Vamos continuar. Ó. O que vai ser agora? Eu não lembro. Vamos embora. Caraca. Não, não, não. Ah, não vai dar tempo. Droga. Fudeu outra área, mano. Eles estão me fechando. Me cercando mesmo. Estacionado. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. O que temos aqui? Caraca. Caraca. Caraca, essa arma é muito boa. Melhor arma do jogo. Eu acho. Que é essa 3... Essa é a 38. Ponto 38. E você viu que a camisa até desceu. Ficou mó. Atiratei aqui. Da hora. Vamos continuar. Salvar, né? Não salvei nada. Ferrou. Não. Não. Ah. Isso mesmo. Vai mexer com o guardão firme. Pra você ver o que aconteceu. Tá tenso. Não. Você não. Caraca. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Caraca. Essa parte é meio difícil. Ai, gastei uma bala à toa. Eu tô perdendo vida. Tô desesperado. Caraca. Não. Porra. Que mira ruim. Aí. Caraca. Deixa eu salvar. Senão eu morro. Gente, tá tenso. Ai. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Tchau. Oh. Tchau. Oh. Eu tô só morrendo aqui. Caraca. Eu vou morrer. Não. O cara tava bem no cantinho ali. Deixa eu ver. Matei. Tem mais um. Ai. Tem dois. Oh. Ai. Ai. Aê. Caraca. Gordon Freeman. It's in the house. Madfaka. Gordon. Isso aí. Gordon Freeman. I'm in the house. Let's salvar. Por que esse helicóptero aí eu vou morrer. Legal. Corre. Ai. Ai. Não. Estou morrendo Sabia Hehe Tchau Quem mais vai vir? Sobe a escada aí Sobe a escada Sobe a escada Cadê? Tem mais? Tá Tá achando o que? Tá achando o que? Ih, aqui tem instrumentos Ah, eu não avisei Mas veja em HD Que dá pra ver Bem mais detalhe Elas cantam O que é esse barulho? Sempre me perguntei O que é esse barulho? O que significa isso? Ou eu estou entendendo Ou é alguma coisa em inglês E eu não estou entendendo Estou sendo extremamente burro Pra onde que é isso? Esqueci Ah, pra cá Ah É, o bagulho é aqui em cima Caraca Vocês estão mentindo Abre o portão Agora tem que acabar com esse helicóptero Aqui Ah, vem 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 Não Eita Travou Ah, voltou Voltou Vai embora Vai embora Tchau Tá na hora Tá na hora de ir embora Vambora Caraca, ó Olha, caraca Isso é muito cabuloso Isso é muito bom Muito bom Tava mó barulhada Mó sinistro Do nada Silêncio Você só ouve o barulho da água E seus passos Caraca Parabéns Como que eles trabalham bem Nesse detalhe Olha Agora vamos voltar pra cá F6 Salvar Daqui E pra onde que a gente tem que ir agora Tem caminho Eita Outro helicóptero Ferrou Um já não foi o bastante E outra dica Pra quem tá tentando Completar os achievements Pare aqui Exatamente Pare aqui Porque aqui tem Um esconderijo Lâmbida Ai, não Aê Muito bem escondido Por sinal Aqui Vamos continuar Aquele ali Eu já tinha pegado O save Não desincronizou não Eita Ai, cara Ah, não, 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 não Não aceito isso Vou ter que voltar Porque não foi uma cena Digna de ação Vamos lá Ah, muito massa Aê Load Pra anunciar Que Silêncio Volto Bom Acho que aqui já é um bom momento Pra parar Deixa eu voltar aqui Dar um F6 Pra salvar E pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do Bora jogar Half-Life 2 Episódio 4 Divulgue sempre Porque ajuda bastante É chato Eu sei que é chato Ficar pedindo isso E eu sei que muita gente Não faz Mas, pô Isso ajuda mesmo Cara Então eu agradeço A todo mundo que sempre faz Quando eu peço Então valeu Fiquem aí Acabou o vídeo Vejam Meu último vídeo Se você quiser Que vai estar aparecendo Aqui No canto direito Não Vai estar na descrição do vídeo Vai ter uma anotação Aqui pra você ir pra lá Entendeu? Então você clica lá E você vai ir pra esse vídeo Então é isso pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui